A Rebelião dos Boxes foi um movimento popular chinês de caráter anticristão e anti-ocidental, ocorrido entre os anos 1899 e 1900. A revolta que ocorreu durante o domínio da dinastia Qing, com o apoio das principais autoridades do país, principalmente da imperatriz de Suxi, tinha como principal objetivo expulsar os estrangeiros dos territórios chineses. Para isso, mataram cerca de 230 estrangeiros e milhares de chineses que se converteram ao cristianismo. Durante o auge dessa rebelião, J. Utsu Taylor, fundador da missão do interior da China, disse a um amigo, Abraão estava passando por um período de muitos temores. Ele sabia que os poderosos reis do Eufrates viriam em retaliação, fortemente armados para se vingarem. Além disso, enfrentava o terrível dilema de ser um homem muito rico, porém sem um filho para herdar essas posses. Sem o descendente prometido, não sabia como Deus cumpriria sua promessa. Se tudo isso não bastasse, ele vivia apenas como um estrangeiro e peregrino na terra em que Deus havia lhe prometido. Diante dessa situação, Deus lhe fala as seguintes palavras. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Circunstâncias adversas podem produzir temor em nosso coração, prejudicando nossa saúde psicológica e convívio social. Por isso, precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer sua ordem para não temer. A expressão não temas é o imperativo mais repetido em toda a Bíblia. Essas palavras inspiram confiança. Deus falou para Isaac, para Jacó, para o povo de Israel e hoje fala para você. Ouça a voz de Deus, pois somente Ele pode acalmar as tempestades da sua vida. O remédio do Senhor para o medo de Abraão foi lembrá-lo de quem era seu Deus. Nunca devemos esquecer que Deus é o nosso protetor. A confiança de Abraão não estava em sua força de guerra nem em seus aliados, mas em Deus que era seu escudo e lhe daria vitória. Nos dias atuais, as pessoas têm colocado suas esperanças em políticos que no período de eleições prometem proteção contra a violência das ruas, bem como a provisão de empregos, moradia, saúde, educação e aposentadoria. Algumas dessas promessas são cumpridas, mas a maioria são esquecidas. Somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer promessas de proteção e provisão e cumpri-las, porque Ele é nosso escudo e grande será a sua recompensa.